Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Software Inc. Aqui no canal do Waka, mais do que um prazer ter vocês comigo. E galera, é o seguinte, tá? A gente tá começando, eu tô começando um novo formato aqui, agora eu vou explicar pra vocês. Mas antes vamos aqui pra jogatina. Primeiro, eu quero agradecer demais a participação de vocês, seus comentários tem sido muito bons, tá? Eu tenho aprendido muita coisa que eu não sabia mesmo sobre o jogo. E além do mais, eu quero empregar algumas ideias que vocês deram aqui. Antes, vamos dar um review aqui rapidinho do que que tá acontecendo no jogo. Só pra vocês entenderem a estratégia por trás das decisões que eu decidi tomar aqui. A primeira coisa a considerar é que a gente já tá em 94, tá bom galera? E em 94, inclusive em 94 já tem melhoria desses caras, não tem? Não tem? Não é 94? Não, é 95, ok. Não, então errei por um ano. Tá bom, então em 95 a gente vai ter melhoria já dos nossos computadores. Mas beleza, por enquanto galera, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Nós, sem querer, né? Sem querer, ou enfim, né? Nós ganhamos um monte de softwares aqui. Porque a gente tava tentando comprar uma empresa, daí alguém foi lá e comprou e decidiu distribuir parte dos produtos pra quem tinha ações nessa empresa, certo? Então, por conta disso, a gente acabou pegando os produtos, herdando esses produtos, mas não ganhamos grana com isso. Quer dizer, ganhamos grana com isso, porque os produtos vieram pra gente, ganhamos um pouco de grana e tudo mais, só que não conseguimos o nosso objetivo que era comprar a empresa. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem, né? Parte desses produtos eu passei pras nossas subsidiárias, aqueles produtos que eles aceitaram pegar, e os outros estão aqui, certo? Por enquanto, galera, eu não quero focar nesses caras. Então, eu já vou marcar aqui pra mostrar somente produtos que eu criei. Essa é a primeira coisa, a primeira decisão aqui. A segunda decisão que eu quero mostrar pra vocês, alguns de vocês me falaram, Waka, você tem que prestar atenção, porque as suas empresas, vamos aqui em todas as companhias, e vamos aqui naquelas que são minhas subsidiárias, que são essas três aqui. Waka, você tem que prestar atenção que as suas empresas, elas não estão indo bem, tá? As suas empresas, elas estão perdendo dinheiro porque os líderes são ruins. Eu concordo, de fato, os líderes não são extraordinários, mas eles também não são ruins, igual vocês estavam achando. Olha só, se a gente reparar bem, e a gente abrir aqui nessas empresas, eu fiz isso aqui antes de começar a jogatina, o balanço dela tem subido, tá vendo? O balanço das empresas está positivo. Eu não acho que essas empresas vão falir, não vão a falência, pelo menos não por agora. A gente tem que observar um pouquinho mais de perto, mas eu realmente acho que essas empresas não vão por agora, tá? Então, o lead design desse cara aqui é o Rob Cox, que de fato ele tem 70% de criatividade, mas eu acho que o próprio Waka tem 70% de criatividade, ele está indo muito bem. Então, eu acho que essa criatividade está tranquila. E deixa isso aqui completamente ao tom, e eles façam coisas por eles, hein? Vamos nos outros aqui, por exemplo, essa empresa, ela está indo muito bem, ela está ganhando bastante dinheiro, inclusive mais dinheiro do que eu. E essa outra subsidiária aqui, ela também tem subido a receita dela, tá vendo? O balanço dela. Então, já que o balanço está subindo, eu não vou me preocupar tanto assim. Deixa elas aí, eventualmente elas vão para frente. Outra coisa que eu estava reparando é o seguinte, eu tenho participação em algumas outras empresas aqui, tá vendo? Eu estou quase vendendo essas participações. Isso aqui daria 11 milhões, 13, é, daria algo em torno de 15 milhões, alguma coisa assim. Estou quase vendendo essas participações, eu realmente não me interesso muito por essas participações por enquanto, porque agora eu vou dar uma segurada na quantidade de... na quantidade de empresas que a gente está comprando, e eu vou concentrar aqui um pouco mais em fazer dinheiro pela minha própria empresa, tá bom, galera? Então, essa é uma das decisões que eu estou vendo. Dito tudo isso, alguns de vocês falaram o seguinte, Waka, você poderia abrir a parte de distribuição digital, porque ela dá uma grana, e de fato ela dá, e para além dela dar grana, a gente pode ativar a distribuição justamente para as nossas subsidiárias, forçar que nossas subsidiárias distribuam pela gente. Isso aí seria uma forma delas pagarem dividendos para a gente, mais ou menos, né? A gente vai estar prestando serviço para ela. Então, eu acho que eu vou fazer isso, só que eu vou fazer um server dedicado para isso. E eu vou utilizar, galera, essa sala aqui que está livre, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que vocês demoram um pouco mais, né? Estou aqui em 2005. De fato, demora. Beleza. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar esse servidor aqui, esse aqui é o meu servidor dois, eu vou duplicar esse cara, duplicar esse cara, isso vai me custar 36 mil, a gente vai botar ele aqui, vamos botar ele aqui, certo? E além disso, eu vou duplicar esse cara aqui também, vamos duplicar esse cara aqui também, vamos colocar aqui, perfeito. Eu precisava de uma lâmpada aqui, né? Eu precisava de uma lâmpada, mas whatever. E aqui, galera, isso aqui vai ser o meu outro servidor. Deixa eu montar o... Crap, isso aqui está muito quebrado. Eu quero conectar esses servidores, vamos conectar esse com esse, e daí a gente conecta com esse, e daí a gente... Bota. Bota, agora assim, né? Agora assim, né? Deixa eu conectar todos com todos aqui, por favor. Bota. Perfeito. Então, eles estão todos conectados, aqui está com o servidor dois, servidor seis, perfeito. Aqui eu vou colocar public server. Tá, galera? Então, public server vai ser esse servidor aqui. Eu vou colocar ele vermelhinho, eu acho. Vermelhinho, eu gosto mais, tá? E o nosso servidor, ele vai ser assim. Eu vou mudar o nome dele também. Crap, eu não mudei, né? Public server. Pronto. Pronto. Thank you. E esse aqui vai ser o private, house server. House server. Servidor da casa, tá bom? Servidor da casa, esse house server, e o public server, que a gente vai justamente prestar serviço para outras pessoas. Tranquilo? Entenderam? Beleza. Então, agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a distribuição para esses caras, eu vou cobrar um pouco mais caro, vamos abrir isso aqui. Você tem certeza que é abrir a sua própria plataforma de distribuição, todas as copas digitais vão ser vendidas através da plataforma, e isso vai requerer uma capacidade adequada dos servidores. Eu vou aceitar, tá bom? E o servidor vai ser o público, o public server, só que eu vou cobrar um pouco mais, tá? Other Company Products, eu vou cobrar um pouco mais. Vou cobrar aqui 9%, certo? Auto Accept New Deals, definitivamente não. Eu só vou colocar Distribute Other Companies Products. Eu vou cobrar 10%. Eu não sei se isso é uma porcentagem decente, mas eu vou deixar aí por 10%. Quanto que vai o máximo? Só para eu ter uma certeza. Vai para... Vai até 30, né? Quer saber? Eu vou cobrar 12%. Então, deixa isso aqui, tá bom? Então, a gente tem a nossa distribuição digital aqui, aberta agora, para distribuir coisas de outras empresas, inclusive das nossas subsidiárias. Eu estou feliz com isso, vai ser mais um meio de grana aqui para a gente, tá bom, galera? Beleza, né? Deixa eu soltar o jogo, deixa as coisas... Ah, pera, pera, pera. Tem uma outra coisinha aqui que eu queria ver, galera. Vindo aqui em distribuição, na distribuição impressa mesmo, clicando aqui, acabei de descobrir isso. Quando a gente... Eu não tenho detalhes aqui, eu sinceramente não sei. A gente olha as unidades aqui, por exemplo, aqui tem 10 mil e aqui eu estou produzindo 20, né? Então, tá tranquilo que eu vendi 10 mil unidades da última vez, só que essa aqui não tá tranquila. Porque essa aqui, galera, se a gente vir aqui em unidades, a gente vendeu 10 mil e a gente tá produzindo exatamente 10 mil, tá vendo? Então, eu vou aumentar o máximo aqui um pouquinho pra 15 mil, perfeito. Aumenta o máximo aí e tá tranquilo. Isso era uma das coisas que eu queria fazer. Legal. Então, agora, deixa o jogo fluir um pouquinho, galera. E vamos ver como é que vai ser... Pera, eu esqueci de... Vamos aqui nos deals também. Eu quero filtrar todos, eu quero... Ah... Eu acho que vai ser hosting. Provavelmente hosting, né? Vamos colocar de IP aqui também, quero ver. O que vai aparecer. Eu acho que, por enquanto, é isso. Tranquilo. Ah, isso aqui é o quê? Ah, eles estão querendo me comprar isso aqui por 3 milhões. Legal. Ah, tem alguém me querendo comprar isso aqui? Não. Isso aqui, ele quer... Ele tá me oferecendo 1.39 por 167 megas. Certo? É isso mesmo? Por 177 megas. Acho que é exatamente isso, galera. Exatamente isso. Isso aqui é a ModCorp. Deixa eu olhar que empresa é essa, só por curiosidade. Eu quero saber o que que essa empresa faz. Galera, essa empresa tá aqui, ó. É uma empresa pequena. Ela só tem 12 milhões de valor, tá vendo? Ela tem 5.4% dela listado, que é bem interessante. Vamos olhar nos detalhes dela aqui, ó. De fato, ela tá... Ela tá disponível no mercado, só que eu acho que eu não quero comprar ela. Deixa eu ver os produtos que ela tá lançando. Ela tem um sistema operacional aqui, tá vendo? Legal. Tá bom. A gente aceita. Não sei se vai fazer muita grana, mas vamos aceitar isso aqui. Vamos aceitar isso aqui. Hosting for Sloth Shade. Vamos aceitar isso aqui. Vamos começar a fazer uma grana aí, tá bom? E deixa eu vir aqui na distribuição também. Distribuição digital. Vamos ver se tá acontecendo alguma coisa. Vamos ver se a gente vai começar a ganhar uma grana aqui da distribuição digital no próximo dia, galera. Vamos ver. Tá passando no dia, né? Nossos caras trabalham duas vezes, dois turnos. 910 a mais é meio pesado, né? 1010 é bem pesado. Vamos diminuir um pouquinho. Ok, então a gente começou a gastar um pouquinho aqui da nossa distribuição, certo? Vamos olhar aqui se a gente já fez grana de distribuição. A gente perdeu dinheiro porque a gente construiu coisas, né? Recebeu um pouco de dividendos, recebeu aqui vendas, tá vendo? Nós gastamos uma bela grana com marketing e gastamos uma bela grana de distribuição. Mas além disso, miscelâneos aqui, né? Comprando alguma coisa e também comprando stocks. Eu não me lembro quais stocks nós compramos, eu sinceramente não me lembro. Deixa eu ver se entrou receita, galera, de distribuição. É, aqui tá negativo, né? Eu sinceramente não sei. Provavelmente não sei. Mas o fato é que agora, em teoria, né? A gente tá fazendo uma grana aí com a nossa distribuição digital, tá bom? Então deixa isso aí acontecendo. E vamos dar uma repassada aqui rapidinho. Não tem data disso aqui? Ah, o extra pack, ok. Eu posso cancelar isso aqui então. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. 9 mil unidades, tranquilo. Ah, isso aqui como tá? 11 mil unidades. Interessante. Então, essa aqui, galera, vou dividir o máximo dela pra 15 mil. Deixa aí, tá? Eu sei, eu não deveria estar microgerenciando tanto isso aqui, mas, enfim, eu gosto muito, tá bom, galera? Vou deixar as coisas acontecendo aqui. Galera, é o seguinte, tá? Tem uma coisa acontecendo agora, que eu falei, tem um novo formato e tal. E o que que acontece? Eu tô bolando agora sorteios nos meus vídeos. Não vão ser todos os vídeos que vão ter, mas grande parte deles vão ter esse sorteio. Então, no meio do vídeo, em algum momento do vídeo, não tem um tempo exatamente, mas em algum momento do vídeo, eu vou parar. A gente vai vir pra essa tela aqui e eu vou fazer o seguinte, olha só. Olha só o que que vai aparecer. Olha só. Pum! Tá vendo? O que que é isso, galera? Isso significa que o primeiro membro do canal, tá? Que digitar hashtag canal do Aka aqui nos comentários. O primeiro membro tem que ser membro do canal, tá, galera? Lembrando que membro você faz até com 2 reais. 2 reais você já vira membro aqui no canal. Então, o primeiro membro que digitar hashtag canal do Aka vai ganhar um jogo, tá bom? Que jogo é esse? É um jogo, galera, que você vai poder selecionar de uma lista gigantesca. Tem mais de 100 jogos lá pra você selecionar um, tá bom? É só falar comigo lá no Discord se você for o primeiro membro que digitou hashtag canal do Aka, tá certo? Aqui nos comentários. Membros tem mais chance de aparecer, mas eventualmente vão aparecer inscritos também, tá bom? Então, quando aparecer inscrito, você não precisa ser membro. Nesse caso aqui precisa, tá bom, galera? Então, a gente tá lançando esse quadro aqui onde todo mundo ganha, certo? Legal, né? Gostei, vamos lá. Beleza, galera. Vamos continuar aqui, então, a nossa campanha, tá bom? Vamos continuar a nossa jogatina. Deixa a galera fazer o que eles têm que fazer, hein? Vamos dar uma olhada, só pra gente ter certeza, né? Vamos aqui nas empresas de novo. Vamos olhar o short delas. Olha só, tá ganhando grana, ó. 3,700. Ó, essa aqui, ó. 73,600. E essa aqui, como é que tá? Essa aqui tá um pouquinho mais perigosa, né? 3,800. Essa aqui tá um pouco mais apertada. Mas eu tô bem sossegado, galera. Ó, tem mais alguma coisa que chegou ali, ó. Você quer fazer o quê? Você também tá oferecendo pra comprar a True Waka Audio Tool. Cara, eu não quero... Eu provavelmente... Bom, se for algum IP que não seja esses que eu estou trabalhando em cima deles, talvez eu venda, tá? É possível. Vamos educar aqui quem que a gente tem que educar. Você, Angélica, você tá em qual time? Tá no AQS. Então, deixa eu até tirar o role aqui. Vamos tirar seu role de serviços, porque você não precisa melhorar na parte de serviços. Tony Snyder, ele tá no marketing. Ele já tem 3 de marketing, então ele também não precisa melhorar outra coisa, certo? Certo, certo, galera. Vamos fechar aqui e deixar as coisas acontecerem, tá bom? Eu já vi quem era, pô. Educate. Só que não. Certo? Não era você? Será que tem outro? Quem que tá aparecendo? É esse aqui mesmo que tá aparecendo. Só que... Aparentemente, se eu não fizer, né? Ele... Não vai me largar, é isso? Tá bom, whatever. Deixei. Eu já vi, tá? Já vi, eu só não quero fazer. Como é que tá a distribuição? Estamos utilizando somente 9,22% ainda, né? Da parte de distribuição. Cobrando 12% ali. Talvez 12% seja muito, galera. Por isso não tá aparecendo muita coisa. Mas vamos ver se a gente vai fazer dinheiro agora. Mais alguém que quer um aumento. E um aumento, assim, extremamente significativo, né? Não. Isso aqui tá muito. 8,800 tá ótimo. Perfeito. Fizemos dinheiro. Tá bom. 777 mil. A gente fez grana de distribuição? Não me parece, né, galera? Não me parece que a gente tá fazendo muita grana de distribuição. Então, a gente tá fazendo de miscelâneos aqui. Basicamente, tá vindo de dividendos. E tá vindo aqui de negócios, né? Deals. Principalmente 6 mil. Talvez esses deals aqui sejam justamente a distribuição. I don't know. Eu não tenho exata certeza. Mas o ponto importante aí é que, querendo ou não, fizemos uma grana, né? Uma querida de distribuição. Não software. É, vamos ver a software printing aqui. Vendemos 8 mil unidades. Estamos mantendo 15 mil. Tá tranquilo. Vendemos quantas unidades aqui? 12 mil. Ok. Incrivelmente, né, galera? O Aqua S2, ele tá aumentando. Ele tá subindo. O que é insano, eu diria. Como é que tá o suporte do Aqua S2? Deixa eu até olhar as opções aqui. O Aqua S2 tá fazendo marketing. E o outro, o Aqua S3, tá sendo feito, né? Já tá na fase beta, inclusive. Já tem seguidores. Uau! Quem tá fazendo marketing pro Aqua S3? Nem sei. Mas ele já tem seguidores ali. O que já tá acontecendo? Alguém tentou ir no banheiro e não conseguiu. Ok. E o outro empregado não tá tendo as necessidades sociais dele sendo atendidas. Ok, ok, ok. Isso aqui é ruim. Porque geralmente quando eles vão pedir renegociar o salário, eles pedem mais dinheiro, tá, galera? Quando acontece isso. Tá, o marketing do... Isso aqui, qual Europa é esse? Qual Europa é esse? Adoraria saber. Será que isso aqui é a Europa 1? Será que é? Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Galera, pelo que eu tô olhando, eu acho que aquilo ali é do Europa 1. Tá? Eu acho que isso aqui, incrivelmente, é do Europa 1. Porque o marketing do Europa 2, ele tá aqui, ó. Do Europa não, perdão. Do... Europa... Europa... O marketing do... Consigo aumentar? Por favor? Pronto. Deixa eu aumentar, por favor. O que que custa? Oh, Deus. Pronto. Isso aqui é do Europa Universalis 2, tá vendo? O marketing tá aqui dentro. Então, isso aqui é do Europa 1. Só que o que que acontece, galera? Já deve ter, assim, dois anos A gente não vende Europa 1. Certo? Então, assim, Ah... Não deveríamos Ter marketing dele. Pra ser muito sincero. Vamos cancelar isso aqui. Dar end nisso aqui. Porque realmente não precisa. A Audio Tool tá tranquilo. Extra Pack também a gente pode dar end, tá? Não precisa de mais isso. Porque a gente não tá vendendo mais. Tá bom? Isso aqui é Audio Tool 2. Audio Tool 2, salvo engano, Ela até vende, certo? Ela tá até vendendo e vendendo ok, né? Ok, isso. Não. Ela tá vendendo bem mal. Talvez a gente pudesse também dar end nisso aqui. Porque realmente não tá valendo tanto a pena assim. Isso aqui também é Audio Tool 2, não é? Yep. A gente poderia Cancelar essas duas coisas aqui, pra ser muito sincero. Talvez... Vamos dar end nisso aqui. E vamos... Tem patch pra fazer? Na verdade, tem. Eu quero deixar só o time dos Knights... Não, no Knight Support. Só Knight Waka também não. Eu quero, na verdade, o Tool Team. Pronto. Tool Team, Tool Team. Perfeito. Vocês vão fazer isso aí, por favor. É um patchzinho só pra correção. Queremos melhorar o sistema? Talvez não fosse uma ideia, né? Melhor o sistema aí da Waka Audio Tool. Let's go. Faz aí, tá ótimo. Certo? Certo, ok. Então vamos dar uma melhoradinha nesse... Na Waka Audio Tool aqui. Bem que eu parei o marketing dela, né? Talvez nem valha tanto a pena. Mas enfim. Deixa as coisas acontecerem. O fato é que nós estamos ganhando dinheiro, né? E ganhar dinheiro é bom. Certo? Beleza. Então tem você. Tem você também que pode ser educado como um artista. Pode ser de áudio. Ok? Thank you. Tá ótimo. Não quero educar mais ninguém. Certo? Certo. Ok. Por enquanto ainda não passou... Não apareceu nenhum negócio. Tá vendo? Incrível, né? A gente só tá fazendo uma boa performance aqui de... De fazer um deal aqui justamente pra Hostinger. Deu vontade de comprar ela, mas eu acho que por enquanto não vai dar, né? Como é que tá a distribuição? Distribuição digital. Tranquila, né? Por enquanto. Bem tranquila. Estamos aqui em 10%, 13% agora. Opa. Tem uma galera vendendo shares. E o pior é que eu acho que são as minhas... São as minhas companhias, que não faz muito sentido. Não, são outras empresas, né? São outras empresas. Deixa eu achar aqui de novo. Cadê? Apex, Street Rock e Grind. São empresas, na verdade, que a gente tem participação, certo? Exato. São empresas que a gente tem participação. Tá bom. Eu não vou comprar. Deixa elas venderem aí. Realmente não vou comprar, certo? Certo. Vamos tirar isso aqui. Tranquilo. Vamos tirar esse aqui. Vamos tirar essas mensagens. E por enquanto tá ok, né? Ah, eu fechei negativo. O que não é bom, tá? O que não é bom. Mas tá ok. Vamos devagarzinho aqui. Vamos ver os releases. Vamos ver como é que tá os detalhes disso aqui. Vendendo muito pouco, né? Gostaria de vender mais. Isso aqui como é que tá. Infelizmente começou a descer. Europa 2. Explica também. Isso aqui como é que tá. Ah, uau. Isso aqui desceu muito agora. 3.900 unidades. Tá bom. Isso explica bastante. Ah, o AQS como é que tá. O AQS, ele também parou de ser vendido. Certo? Certo. Ah, talvez a gente pudesse aí lançar mais algumas atualizações. Pro Europa 2. Vamos fazer isso. Eu quero fazer uma sequência? Não. Eu quero fazer um update. Nesse caso aqui eu quero... Não mais o No Not Team. Eu quero do Europa. Então só o time do Europa trabalha nesse update. Fazer um update de áudio aqui. Vamos colocar esse carinha aqui. Vamos corrigir todos os bugs se tiver. E tá ótimo. Então faz o update aí do Europa. Tranquilo? Tranquilo, né? A gente poderia fazer um update disso aqui também. Cara, até poderia. Tem bugs? Não tem. Não, então não vale a pena. Então só o Europa 2 mesmo, né, galera? Só o Europa 2 mesmo. Deixa isso aí acontecer. Por enquanto o Europa 2 suporte o marketing de tá aqui, não tá? Tá aqui. Beleza, ok. Então deixa esse update sair aí, galera. Tá fazendo o AQ Audio Tool. E eu espero que a gente faça do Europa rapidamente também. Certo? Beleza. A galera vendendo aqui shares. Por enquanto tá tranquilo. Mais alguns negócios aqui. Hosting for int. Não no house server, por favor. Sempre no servidor público. Vamos aceitar isso aqui porque querendo ou não é uma grana. Tá bom? Querendo ou não é uma grana. A gente vai fazendo dinheirinho aqui. Só de fechar positivo a gente tá feliz. E aqui, galera, quem... Ah, você. Joy, whatever. Deixa eu trocar aqui. Tirar você do serviço. Você tá no AQ S. Não precisa trabalhar em serviço. Vou colocar 3D aqui. Tá ótimo, certo? Certo. Ok. Legal, galera. Então as coisas estão fluindo, né? Vamos dar uma olhada nas nossas subsidiárias? Vamos ver, galera? Alguém tá usando menos aqui. Quem me preocupa? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas subsidiárias, galera. Rapidinho. Vamos ver como é que tá o short delas aqui. Ó. Hã? 4 milhões, né? Tá subindo, tá subindo. Tá ganhando grana. Essa aqui tá subindo também. Tá com 83. E essa aqui... Uou! Essa aqui subiu muito, hein? Essa aqui tá vendendo bem. É, galera. Tá ótimo. Deixa aí. Deixa esses caras trabalhando aí. Tá ótimo. Fizemos belas aquisições, né? O update do Europa tá quase lá. Olha só. Quase lá. Depois é só corrigir os bugs. Tá. Eu vou atribuir o time de suporte também. Agora que é só corrigir o bug, tá, galera? Vamos atribuir o time de suporte também, porque eles fazem isso aqui rapidinho. O Aqua S3 saiu? Uou! Sério? O Aqua S3 saiu, galera. Yes! A gente tem 120 mil lá em estoque. Legal. Tem alguma coisa aqui pra fazer? Não. Talvez a gente devesse fazer... É... Parar de vender aqui o Aqua S, né? Vamos colocar aqui 5 mil cópias somente pra ele. Ok. Vou ser o Europa 2. A gente tá fazendo atualização. Então, espero que aumente as unidades vendidas daqui a pouco. A gente pode passar pra 10 mil unidades aqui, certo? Certo. Ok. Deixa aí, então, galera. Estou curioso. Quero saber se o Aqua S vai ser bem vendido. Vamos dar uma olhada aqui. O Aqua S3... Como é que ele tá? Ele tá esparso, o marketing. Marketing esparso é ruim, tá? Marketing esparso é ruim. Deixa eu ver aqui. Equipe de marketing aqui tá trabalhando. Eles estão colocando pouca grana, será? 11 mil só de dinheiro gasto ali. Cara, a gente deveria investir mais no Aqua S3. Não faz nem sentido. Eles já estão trabalhando 4. Meu Deus do céu. Isso é insano. Pera aí, galera. Pera aí, pô. Já estão lançando 4. Eu quero ver se esse Aqua S3 vai ser do balacobaco ou não. Nossa, eu realmente não esperava isso. O próximo release do Aqua S é nenhum. Tá. Então, uou. Vendeu, hein? Vendeu alguma coisa. Salário aqui. Ela tá querendo... Um aumento meio forte. Ok. Vamos diminuir. Vendeu, mas não vendeu tanto, galera. Vamos ver aqui o Aqua S3. 3 de 5. 4 de 5 de qualidade. 2 de 5 porque a galera não me conhece. Tá bom. Vamos ver quantas unidades vendeu. O Aqua S3. Deixa eu ver nos detalhes aqui. Quantas unidades? 15 mil unidades. Bom, né? O marketing aqui deu uma falhada, né? O marketing aqui deu uma falhada. Eu acho que aqui nos detalhes, salvo engano, competição. O Aqua S3, ele tem muita competição, inclusive, diga-se de passagem. Muita competição. Eu quero ver... Onde era? Onde era? Onde é design owner? É tech level ou não? Aqui, features, né? Não. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Tá, galera. Eu achei aqui. Isso aqui que eu queria ver. Ele tá bem pra parte da segurança aqui. E uma coisa que é legal é que o potencial consumidor dele, tá? O potencial consumo dele é de 138 milhões de pessoas. 132 mil, 188. Tá vendo? 138 milhões. Então, pode ser que a gente consiga vender muito o Aqua S, né? Contudo, a gente tem que ir devagar aqui. Infelizmente, a criatividade tá legal, inspiradora, bem interessante. Contudo, o que me preocupa um pouquinho é o fato do marketing dele tá tão baixo. Dá até vontade de tirar o marketing aqui e tomar conta dele. Mas, talvez a gente devesse fazer isso, inclusive. Talvez essa fosse a melhor opção. A gente deveria tirar o marketing aqui, ó. Do Aqua S3 e cuidar disso. Ah, vamos fazer isso, galera. Vamos fazer isso. Quanto de grana ele colocou aqui? 335? Só? Não, coloca... Coloca... Coloca 250 mil. Pronto. Certo? Que é mais grana do que eu tinha, certo? Ele tava com 335 mil. Na verdade, ele tava com mais. Então, coloca aí 500 mil. Pronto. 500 mil de marketing. Let's go. Ah, eu vou dar um pouquinho mais de prioridade pro Aqua S3 aqui, tá bom? Agora, essa é a nossa prioridade. A gente tá fazendo o update do Europa 2 aqui. Deixa eu ver se o próximo Europa tá perto de sair em junho de 95. Tá bom. Então, tá bom. Eu não vou fazer portabilidade e nada, não. Eu tava pensando se eu ia fazer portabilidade. Mas eu acho que não, galera. Deixa as coisas acontecerem aí. Deixa a gente chegar no próximo dia. Quer saber? Vou encerrar esse episódio. A gente vai encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha maravilhosa de software aqui, tá bom? Comentários aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí. Enfim, todas aquelas chinânicas aí que vocês já conhecem. Mais pra vocês ter vocês comigo. Um abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.